Pessoal, eu trabalho instalando o Sistema Solar Fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Beleza, pessoal? Olha, hoje dia 3 de agosto de 2019, estou eu aqui dando uma visão, tendo uma visão panorâmica de toda a instalação desse projeto que nós terminamos de fixar os módulos. Nós acabamos de fixar os módulos, hoje eu vim aqui só para conferir, ver se não tem nenhum painel solto ou mal posicionado, ou que foi posicionado de forma errada, isso é muito importante. Conferir depois todo o trabalho para que não se tenha problema no futuro. Conferir se os cabos estão bem conectados, se tem alguma coisa com mau contato, é muito importante. E quero mostrar para vocês como é que ficou essa instalação, talvez essa aqui, até o momento, seja a maior instalação que eu aqui na Elétrica ICIA já tenha feito. Legal? Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá embaixo. Então nós temos todo esse telhado aqui, temos lá no fundo e lá atrás todo esse telhadão também, aqui mais abaixo onde eu estou, descendo, virando aqui desse lado e desse outro lado também. Nós tivemos que usar toda a área disponível para poder conseguir chegar próximo à potência que o cliente desejava. aqui foi feito um super projeto onde se calculou perdas, porque, por exemplo, nós temos esse aqui virado para o leste, aquele telhado está virado para o norte, esse telhado está virado para o sul, esse telhado está para o norte, esse está para o leste, aquele está para o oeste. Então nós temos painéis colocados em todas as posições aqui. E os que estão virados para o sul, talvez, seja o que vai gerar menos, já tem ali calculado o quanto isso vai gerar. Na verdade, não se calculou a perda por estar virado para o norte, mas sim o quanto que aqueles arranjos que estão aqui nesse pedaço vão gerar. E, dessa forma, conseguiu-se chegar na potência que o cliente realmente precisa, certo? Nós conseguimos, com o espaço disponível, o projeto foi elaborado. Agora, o que eu digo para o pessoal que vai pegar uma obra como essa aqui, uma obra muito grande? Mas, sempre que você for executar uma obra, anota isso aí você, anota isso, você tem que ter cada detalhe, cada etapa pronta, projetada, calculada. Esse telhado aqui, qual é o tamanho dele aqui do comecinho até lá no final? Ah, tem tantos métodos. Então, o projetista ou você mesmo, mesmo que você contrate um projetista, seria muito legal que você treinasse e também fizesse esse projeto, dimensionasse, perdesse esse tempo, na verdade, ganhando esse tempo, adquirindo experiência, tá? Então, aqui, o que eu fiz? Mesmo o engenheiro lá, que é o responsável aqui, que assumiu a responsabilidade aqui, que é o nosso parceiro, eu também fiz, tá? E ali nós calculamos, medimos de ponta a ponta, olha aqui, tem tantos métodos, aqui cabem tantos painéis, naquele de lá cabe tanto, então nós fizemos um desenho, tá? Usei software para facilitar isso, nós desenhamos, então quando eu vim colocar os módulos que aqui estão, certo? Eu já vim sabendo que nesse telhado iria pegar tantos módulos, tá? E nós, nesse caso aqui, tivemos que realmente usar todo o espaço para poder, todo o espaço que o cliente disponibilizou, tá? Você está vendo aqui o espaço aqui, olha. Aqui vai entrar máquinas de ar-condicionado, casa de máquina, então não podia usar, certo? Lá do outro lado era o telhado todo virado para o sul, não, nós não vamos usar porque vai ter muita perda, a eficiência não vai ser tão legal como se tivesse usado esse lado, e eles também vão aproveitar aquele lado ali para fazer outros serviços aqui desse local, que no caso aqui é um prédio público, né? Aqui será um serviço público, então, tudo tem que estar desenhado, todos os detalhes. Lá, por exemplo, olha, lá embaixo, vamos lá, deixa eu ver se vai chegar lá o zoom. Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo, aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Observe que aqui, olha, tem um corredor, foi projetado porque tem manutenção futura e você precisa de chegar até o... enfim. Então, todos os detalhes foram vistos antes de começar a execução. Então, o inversor, os inversores, né? No caso, serão dois inversores de 120K. Os inversores, esses inversores, eles vão... eles têm quantas MPPTs? Cada MPPT tem quantas strings? Então, com a quantidade de painéis, quantos arranjos vai ser montado para poder formar as strings? Quantas strings nós vamos levar? E aí nós calculamos a quantidade de cabos e todos esses detalhes. Então, quando eu vim para cá, eu já vim com o projeto de baixo do braço, com tudo pronto, cada detalhe, eletrocalha, eletrocalha vai passar, serão quantas eletrocalhas e qual o caminho que ela vai fazer. E aí, lá no AutoCAD foi feito direitinho um desenho de onde ficaria. Então, quando eu fui colocar a eletrocalha, já estava lá todo o detalhe de onde queria ficar, qual a altura. Então, nada... um projeto como esse aqui, se você fizer, executar um projeto desse, sem ter esse... vamos dizer, essa etapa pronta, você vai se enrolar, você vai instalar e não dá aqui, não deu. Então, vai ter que desmontar. Então, você consegue até fazer isso num projeto pequeno de seis painéis. E aí você pode chegar lá, instalar e depois você elabora o seu projeto. Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso, você vai precisar, de fato, ter todos os detalhes pré-definidos. E essa é a dica que eu dou para vocês. E isso eu também passo para os alunos lá do nosso curso. Beleza, gente? Show de bola aí, o projetão muito bom. Ficou muito bem instalado aí. E isso aqui você tem que ter segurança. Então, antes de você pegar um projeto como esse, você tem que ter passado por etapas menores, eles ter sentido isso na prática. Se você ainda não tem essa experiência, você tem que procurar um parceiro que já tenha experiência para poder pegar essa responsabilidade com você. Aí que já vai saber aí todo o procedimento. Beleza? Um forte abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.